Uma vez eu tava dentro do ônibus na faculdade e era muito tarde da noite e eu tinha muito medo de andar sozinha à noite. E aí eu ia embora sempre com um amigo meu e todo mundo falava que esse amigo meu, que ele queria alguma coisa comigo e tal, e ele era um cara casado, extremamente correto, ele não queria nada comigo não, ele tava ali fazendo quase que o papel de um irmão, ele me acompanhava até o ponto de ônibus pra que eu não fosse sozinha, porque eu morria de medo. E aí quando aquele dia ele falou, eu falei pra ele, ah, eu tô um pouco chateada, porque a galera fica fofocando, falando que você tá dando em cima de mim e eu sei que não, mas ele tá me incomodando e eu tinha 17 anos de idade. E aí ele falou assim, Dage, existem dois tipos de pessoa, as inteligentes e as sábias, né? Aí eu fiquei prestando atenção, falando assim, ó, os inteligentes aprendem com os próprios erros e os sábios aprendem com os erros dos outros. Eu nunca vou esquecer disso. Essa frase é conhecida, mas eu nunca esqueci, porque ele era bem mais velho que eu, bem mais velho, eu tinha 17 e ele tinha uns 35. E aí ele falou assim, então, eu acho que ao longo da sua vida você é muito nova, então você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, com certeza você tem que prestar atenção nisso, mas você tem que saber, entender, né? Se você vai aprender com os seus próprios erros, você vai aprender com os erros dos outros. É você entender se você vai ser inteligente ou se você vai ser sábio. Pesado isso, né? Porque as duas coisas parecem ser boas, né? Mas ser inteligente é aprender com os próprios erros, ficar batendo cabeça, ficar tentando, errando, tentando, errando, tentando, errando, tentando, errando, ou se você vai ser sábio. E você vai entender que não é possível que em pleno 2021 ninguém ainda passou pelo que você tá passando. Não é possível que em um mundo cheio de gente, com 200 bilhões de pessoas, não é possível que só o seu caso seja impossível de se resolver. E aí quando eu falo da inteligência e de ser inteligente e ser sábio, é porque a solução para o seu problema já existe. A solução para o seu problema, alguém já discutar em algum lugar. Eu falo sempre a frase de todos os recursos que eu preciso estão em mim agora. Por quê? Se você não sabe a resposta, eu te garanto que em algum lugar ela está. Se você não sabe fazer, eu te garanto que alguém sabe fazer. E quando a gente decide ser inteligente, e eu era essa pessoa inteligente, ah não, eu vou fazer aqui do meu jeito, vou cortar todos os gastos, vou pegar minha rescisão e vou colocar no banco, não vou falar com ninguém, não vou tentar resolver isso de outro jeito, não vou usar o cérebro para pensar. Eu vou só fazendo aqui, vou cortar gastos, me enfiar dentro de casa, virar em uma pessoa insuportável, porque quando eu tinha dívida, vocês perguntam para minha irmã, para minha mãe, para vocês verem, insuportável. Isso aqui é insuportável, por quê? A minha irmã, ela estava contando isso esses dias para mim, ela falando que um dia ela ligou para mim, me chamando para ir para o resort. Aí vocês imaginam a minha irmã me chamando para o resort. Eu acabei com a vida da minha irmã no telefone. Porque você ser muito egoísta, você só pensa em você, você acha que eu estou com a vida danha, igual você. Acabei com a minha irmã, ela nunca mais me chamou para viajar. Aí agora que eu vim aqui, ela me chamou para viajar, e ela falou assim, ah, da idade, eu estou chamando, mas assim, estou tomando o maior cuidado. Aí eu tive uma conversa com ela, falei para ela, mano, isso aí foi nesse período, eu não podia contar, eu estava muito nervosa, porque eu vivia para pagar dívida. E eu e a minha irmã, a gente conversa muito, porque a gente está se reconhecendo, né? E aí eu fiquei estocada quando ela falou assim, ah, eu fiquei com medo de te chamar, porque a última vez que eu te chamei para viajar, você me esculhambou. Então, são tantas coisas que eu olho assim e falo, que coisa, né? Porque eu fiquei insuportável, porque eu fui inteligente. Eu falei assim, eu vou fazer da minha cabeça, vou fazer do meu jeito aqui. Então, existe uma jornada para você sair das dívidas. Ah, só você que sabe essa jornada? Hum, com certeza não. Posso te garantir, porque o meu método é pautado nos meus aprendizados, nos cursos que eu fiz, nos livros que eu li, sim. Nos atendimentos que eu fiz, que já foram mais de mil, só de alunos. Eu tenho mais de 500 alunos. Então, assim, quando você... Eu juntei todo o meu método, mas eu não tive um método. Por isso que eu demorei quatro anos. Por isso que eu tive depressão. Por isso que eu tive que tomar remédio com psiquiatra. Por isso que eu tive que olhar para o meu processo de endividamento em algum momento e me perdoar pelo meu erro, porque eu fiquei me culpando durante anos. Para dizer para vocês, com data, lá pelos meus 29 anos, eu fui me perdoar pela minha dívida. Porque eu me crucificava, eu não me permitia nada. Porque eu falava assim, não, eu me endividei, agora eu tenho que me ferrar para pagar pelo meu pecado. Não basta já os quatro anos que eu fiquei saindo da dívida. Então, assim, é um processo. E sem um processo, você vai ficar dando tentativa e erro. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Ter uma receita, ter a ordem de fazer, que hora que faz o quê, como fala, o que fala. E principalmente uma receita para o seu caso. Porque, como eu falei, já existe uma solução para o seu caso. Já existe uma solução para o seu caso? Com certeza já existe. Mas o seu caso tem as particularidades dele. Tem até onde você pode ir, até onde você não pode. Tem mãe que tem marido. Tem mãe que é mãe solo. Tem esposo que a esposa sabe. Tem esposo que a esposa não sabe. Tem gente que conta com família. Tem gente que é eu, eu, a pessoa mesmo e Deus. Então, tem muitas particularidades de cada caso. Tem gente que é funcionário público. Tem gente que é funcionário estadual, municipal. Tem gente que é funcionário privado. Beleza. E isso não é, ah, eu tenho que fazer um curso de finanças. Eu tenho que contratar. Isso não é isso, não. A questão é, precisa desenhar um processo. Se você vai fazer sozinho, desenhe um processo. Define alguns marcos, define alguma coisa. Eu recomendo, como eu falei. Eu sendo gerente de banco, eu sendo contadora, foi um auê, né? Fiz tudo errado. Agora, né? É muito isso. Entenda que precisa ter um GPS, precisa ter um caminho. Dá pra fazer sem? Dá. É como eu falei, você pode se perder. Ponto. Beleza.